Pessoal, voltei. Vamos falar agora do estágio pré-operatório, mais um estágio. Falamos do sensório motor, ela ficou até cumpridona, né, porque tem bastante coisa para falar. Agora estágio pré-operatório, vejamos. Galera, veja aqui, ó. Primeiro, linguagem. Isso aqui é muito importante, né, quando aparece a linguagem. É a grande conquista desse estágio, a grande conquista do estágio pré-operatório. Por meio dela, a criança torna-se capaz de retomar o passado e antecipar o futuro. Beleza? Então isso é interessante. A criança utiliza a linguagem como um recurso, então, para retomar o passado e antecipar o futuro. Como que antecipa o futuro? Planejando, né, planejando uma ação. Pensando nisso, a gente pode dizer o seguinte, como que a criança reconstitui, então, né, porque a gente fala aqui, ó, retomar o passado, né. Então como será que a criança reconstitui as ações passadas? Porque, tá assim, retomar o passado, como que a criança faz isso? Utilizando a linguagem por meio das narrativas, muito simples, não é? Então essa criança, por exemplo, que fez um passeio no fim de semana, ela já vai falar que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, ela já, ela tem a linguagem dela, a forma dela explicar, mas ela já está retomando o passado e narrando o que aconteceu, ok? Então é a partir das narrativas, vamos colocar aqui, ó, narrativas com a utilização da linguagem, beleza? E antecipação futura, Vinícius? Como que acontece? Daí, no caso, seria pela representação verbal. Representação verbal, ou seja, a gente já percebe na linguagem da criança, a partir do verbo que ela utiliza, o futuro, ela planejando uma ação futuro, o que ela vai fazer, tá? Representação, a partir da representação verbal, é que ela antecipa as ações futuras. Agora aqui, ponto 2, pensamento egocêntrico. O pensamento egocêntrico, gente, é característico, característico do estágio pré-operatório, não é? A criança tem uma visão da realidade que parte do seu próprio eu. A criança só é correto, adequado para ela, ela só aceita aquilo que parte dela. Ela atribui às pessoas e ao mundo o sentido próprio de seus pensamentos e sentimentos. A criança defende o quê? A forma como ela pensa como correta. Então, é justamente aqui nesse estágio pré-operatório que aparece o pensamento egocêntrico. Nós não vamos, eu não vou falar muito do pensamento egocêntrico nesse momento, ok? 3. Consequências essenciais para o desenvolvimento mental, gente. Vejam lá. Consequências essenciais para o desenvolvimento mental nesse período. Por quê? Porque nós vimos que a criança alcança uma fase de desenvolvimento e ela sofre, então, uma mudança, uma transformação, não é? No caso, a partir do momento que ela se desenvolve e vai lá, chega nesse estágio pré-operatório, o que acontece no desenvolvimento mental da criança? Então, nós temos o início da socialização da ação. Primeiro ponto. Início da socialização da ação. O que seria isso, Vinícius? Socialização da ação. São as trocas entre os indivíduos, tá? Eu até vou, isso eu vou escrever aqui, que é um ponto bem importante. Então, trocas entre os indivíduos. Início da socialização. Estamos falando das trocas entre os indivíduos. Mas, nós precisamos levar em consideração também que esse início da socialização é o início desse desenvolvimento, dessa capacidade da criança de se relacionar com o outro, tá? De realizar essas trocas. Vamos nos lembrar de que a criança está numa fase egocêntrica. Então, a criança egocêntrica, ela brinca com outra criança? Ela brinca junto com a criança, no mesmo lugar, mas ela não brinca com a outra criança. Então, a gente percebe, a partir do que o Piaget apresenta de experiências, que a criança tem uma criança e tem a outra. Elas estão brincando juntas, mas não uma com a outra, tá? Então, essa interação, essa troca, ela ainda não acontece de uma forma muito efetiva. Beleza? Outra coisa importante que acontece aqui é a interiorização da palavra, ó. Interiorização da palavra. Ponto importante. O que é a interiorização da palavra? É a criança que já, em vez de simplesmente se expressar, ela começa a pensar, né? Ela começa a pensar no que ela vai falar. Interiorização também da ação. Reconstitui-se no plano intuitivo das imagens e das experiências mentais. Aqui, por exemplo, no caso da aparição do... No caso da interiorização da palavra, nós já vimos, né? É a relação que a palavra tem com o pensamento. Então, aqui nós estamos falando do pensamento, que, como eu já havia falado, é um ponto muito importante dos estudos de Vygotsky. Então, a linguagem ajuda, a linguagem interior e o sistema de signos, né? Então, esse pensamento aqui, ele está lidando com a linguagem interior, a interiorização da palavra. O que ele está ali pensando no que vai fazer, por exemplo, a linguagem interior, é sistema de signos. Ela está lidando com o sistema... Sistemas não, sistema de signos. Palavras, números, etc. E no caso aqui da interiorização da ação, o que acontece? Lembra que nós vimos como que era a... Eu vou colocar assim, a ação antes. Ação antes. Como que era a ação da criança antes? Ela era puramente no sensório motor, tá? Quando eu falo antes, é no período sensório motor. Ela era puramente perceptível e motora. A criança estava o tempo todo percebendo alguma coisa, interagindo com algo próximo. Depois, ao final, lá dos dois anos, é que isso vai mudando. E motora, né? De ação. Pegar, estender a mão, deslocar-se até um lugar. Tudo que está relacionado à inteligência prática, né? Da criança que nós estudamos. Então, antes, a criança, no período sensório motor, ela realiza lá a ação dela com base na percepção, né? E motora. E a ação motora. No sensório motor. Beleza? Agora, não. Agora, nós temos o quê? Essa interiorização da ação. A criança que está ali, meio que, planejando a ação, né? Planejando a ação. Uma ação até mais, mais complexa. E como que funciona agora? É o nosso ponto 4. Então, vejam aqui, ó. Mais sobre a linguagem. Mais sobre a linguagem. Vejam. A linguagem possibilitará a troca e a comunicação entre a criança e o seu meio sociocultural. Essa troca aqui vai ganhar bastante qualidade com a linguagem. Pois permitirá a ela representar o que se encontra ausente e se comunicar com o ambiente social. Representar o que se encontra ausente. Por exemplo, a criança que passeou e foi para um lugar, ela vai falar sobre esse lugar. Ela já voltou desse lugar. Ela não está mais nesse lugar e ela vai contar como foi a viagem dela, o passeio, o que ela fez, o que tinha, as pessoas que tinham, etc. Por meio da representação. Expondo o seu mundo interior, a forma como ela pensa, o que ela sente e o constituindo simultaneamente. Então, a linguagem representa um salto qualitativo muito importante para a criança. E, um ponto importante, a fala da criança ocorre consigo mesma. Ela conta, mas ela não argumenta. Isso aqui é importante. Por quê? Porque nós estamos no início da socialização. Então, eu vou colocar aqui como observação. Fala da criança. Ocorre consigo mesma. Então, é basicamente o seguinte. A criança fala, mas não argumenta. Não existe a troca. O que seria a troca, Vinícius? Isso é, eu conto alguma coisa para alguém, a pessoa me pergunta, me responde, me traz um outro argumento. Eu levo em consideração esse argumento, contra-argumento. Isso não está acontecendo com essa criança nesse momento. Essa criança é uma criança egocêntrica. Ela fala consigo mesma, tá? Ela pode estar com as outras pessoas. Ela pode estar contando alguma coisa, mas não vai haver troca, argumentação. Então, é, nesse momento. Ok? E a criança, bom, em outras palavras, o que que está acontecendo aqui, então? Monólogo, não é? É isso, ó. Está acontecendo aqui um monólogo. Beleza? Nem interessa para a criança o que as outras pessoas têm para dizer. Ela não se interessa. Ela apresenta só o ponto de vista dela e pronto. E isso é influenciado pelo pensamento egocêntrico, ok? A emergência da linguagem acarreta modificações importantes em aspectos cognitivos, afetivos e sociais da criança, uma vez que ela possibilita as interações interindividuais e fornece principalmente capacidade de trabalhar, como nós já vimos com as representações, para atribuir significados à realidade. Tanto é assim que a aceleração do alcance do pensamento neste estágio do desenvolvimento é atribuída, em grande parte, às possibilidades de contatos interindividuais fornecidos pela linguagem. Então, nós temos aí toda a importância da linguagem para o desenvolvimento da criança. Função simbólica, gente. Fantasias, fase de conta, o que que é isso, né? Então, a criança usa um objeto como se fosse outro. Eu, por exemplo, eu lembro até hoje, eu não lembro se estava surgindo a Helmas. A Helmas deve ser muito... a maionese Helmas deve ser muito antiga. Mas eu lembro que quando eu tinha uns sete anos, seis anos, seis, sete anos, a bola, para mim, era a tampinha de Helmas. Ou a minha avó fazia de meia, fazia bolinha cheia de meia, e depois a última meia era a meia fina, né? Meia fina, e amarrava lá, aquela era a nossa bola. Ou então era a tampinha de Helmas, que a gente chutava como se fosse uma bola, né? Imaginando e tal. Mas eu nem era assim tão novinho, né? Eu já tinha uns seis, sete anos e me divertia da mesma forma. A criança mais nova, ela brinca, ela transforma os objetos. Porque ali até a gente jogava porque uma criança de seis, sete anos brincando com uma tampinha, ela quer se divertir e tal, mas se tivesse uma bola seria melhor, não é? Porque essa criança já do período concreto, a criança que já está nessa fase aqui do operatório concreto, ela já, por exemplo, vai brincar de alguma coisa, ela quer já o elemento mais fiel àquela brincadeira, em vez de ficar fantasiando. A criança, até os cinco anos, ela gosta de fantasiar, né? Então é o caso dessa criança agora, do pré-operatório. Então a função simbólica tem a ver com as fantasias. Um objeto é trabalhado, manuseado, enfim, como se fosse outro. Um exemplo clássico, a vassoura que vira cavalo, não é? E por aí vai. Então a criança faz isso, essas representações da vida diária. Por exemplo, brincar de casinha, brincar de ser a mãe, o pai, etc. Um ponto importante, gente, é o que envolve a função simbólica. Será que eu não tenho aqui? Por aqui, ó. Então falando um pouco mais da função simbólica, o que ela envolve? Ela envolve, gente, por exemplo, linguagem, o uso da linguagem. Ela envolve o desenho, tá? Quando a criança desenha, para representar alguma coisa. Ela envolve o jogo simbólico, que é o jogo de faz de conta, da imaginação, etc. Polícia ladrão e tal. O jogo simbólico. Envolve tudo isso. Envolve, por exemplo, limitação. Então, em todas essas ações, atividades, brincadeiras da criança, nós temos a função simbólica aí. Ok? Bom. Um ponto importante também, eu não sei se eu coloquei aqui. Não, acho que não. Mas, deixa eu ler esse ponto 6 com vocês e aí eu comento. Nessa etapa, as crianças utilizam a intuição e não a razão para resolver problemas, imitando a realidade sem utilizar a lógica. E também são incapazes de realizar a reversibilidade do pensamento, tá? Então, assim, entre 2 e 7 anos, quando a gente fala isso, por exemplo, que a criança não realiza ainda, por exemplo, a reversibilidade do pensamento. Quando eu digo que a criança não utiliza a lógica, o que isso quer dizer em outras palavras? Que nessa fase, entre 2 e 7 anos, existe ainda uma inteligência prática, tá? Então, entre 2 a 7 anos, isso vai depender, né? Às vezes, 2 a 6. Então, existe ainda a inteligência prática. A inteligência prática, ok? Então, as crianças, elas são mais adiantadas, vamos dizer assim, nas ações do que nas palavras. Então, as crianças são muito mais de fazer do que de pensar antes de fazer. Ela já tem essa capacidade de pensar antes de fazer, ela já tem essa capacidade de planejar uma situação, de começar algo conversando, mas ela ainda é mais ação do que palavras, tá? Nesse estágio. Ela está desenvolvendo essa capacidade, mas ainda a gente percebe a inteligência prática. Beleza? Que, na verdade, está vindo lá do sensório motor, não é? Essa inteligência prática, lembrando, ela está se prolongando lá desde o sensório motor. Outro ponto, gente... Deixa eu ver... Tá... Ah, não. Daí o estágio operatório concreto. Mas, o que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte. Essa inteligência prática, ela se prolonga lá do sensório motor, e a criança, nesse período, já ficou claro para nós, então, que ela, na verdade, utiliza um pensamento característico, que é o pensamento pré-lógico. Apesar de já ter um certo desenvolvimento da linguagem, capacidade de representar, utilização de signos, etc., isso marca o pensamento dessa criança, que é o pensamento pré-lógico, ok? A criança ainda não adquiriu as noções, por exemplo, que são noções bem marcantes do pensamento concreto, que são essas duas, ó, a criança ainda não adquiriu as noções de conservação e de reversibilidade lógica, ok? Isso vai acontecer no estágio operatório concreto. Isso aqui vai acontecer no estágio operatório concreto. Então, aqui nós temos as principais características da criança do pré-operatório. Lembrando que eu não falei, por exemplo, com mais profundidade da fase egocêntrica, ok? Eu não entrei nisso, a gente fala disso num outro momento. Então, eu não falei disso. Mas, as características do pré-operatório são essas. Agora, a gente vai para o estágio operatório concreto. Vou fazer uma pausa e já voltamos.